e eu consigo ir por tchau se é rápido a jaça eu não vou para lugar algum né pessoal foi só um up momentânea aqui mas acho que não tem como eu conseguir título com a jaça é muito difícil é isso o time é muito dependente a zaga é horrível vamos lá e não é todo jogo que eu jogo bem né então o opa roubei a bola do cara do meu próprio time sem querer e é só mandar um xarudo ainda saiu jogando em filha da mãe a psicóloga vem pegar a bola me parou também eu fui olhando pra ele escolhendo pra minha cara e ninguém fez nada e os caramba não vi que era do outro time do cara do meu time caralho que bobeada sozinho o show a diferença de goleiro que o show estava jogando o sistema defensivo pisou na bola e só podem celebrar que ela não entrou e aí a bola é dessa agora e aí o cronômetro para jogar bem foi a senhora Boa Eu vou renovar com a Jassi É o suicídio renovar com a Jassi Ah, recuei para o Louris Só o Louris Esse tipo de bola enfiada é sensacional A defesa teve sorte porque estava mal posicionado O cara é burro, mano Três horas para o cara fazer essa cagada Hum, que se tocasse para mim Fominha do cacete O cara é muito fominha, você é louco Deixa eu ver aqui na estatística É louco, tá bem chato mesmo Concordo Se eu concordo com você Nossa Tem no meio, mano Também que atrapalhou o cara aqui Quase roubei Olha o cara não chuta, mano O cara não deixa Que zagueirão, hein Colou em mim e saiu do lado, velho Cacete Se eu tivesse uma zaga dessa no meu time estava feito O caminhão nessa época era bom pra caramba Olha o cara é muito bom, mano Olha o cara é muito bom, mano Acabei colocando o bolso E aí A paula lá é o jogo também Nossa, que drible, velho e a vaticata juiz e pênalti mandará que velho mano que pênalti mandará que velho eu não sei não hein não sei não olha o choro sua mano a nossa cara sei não se foi pênalti falta cacete foi acho que esse mesmo lança aí que eu acabei de sofrer que os caras deram um pênalti para os caras olha lá sério outra falta roubada para mim foi falta velho você é louco o cara tava e quebrou do mesmo lance que o cara fez o pênalti que era falta para cena nessa aqui dois gols cagados velho um pênalti mandra que faz com o jogo né o cara é muito burro troca a bola para mim de volta e eu vou correr é parado beleza esse cara é bom se não fosse a zaga dos caras mano a água dos caras é muito boa e eu acho que sei lá casete aqui me colocou no bolso e é louco jogou muito mano e é está na hora de dar tchau e vamos ver como vai ser a situação com chelsea eu fui para sete não tem como ganhar título com esse time é quase impossível mano ainda o jogo me rouba velho e falar vamos mandar olheiros para ver o jogo eu tô para jogar no chelsea vamos ver o tractor e esse e voltar a ganhar aí pessoal tá difícil e do olímpico de marceli perdido aquele time lá e aí fui perdendo batei para perder ainda né não beleza olheiro vai ver meu jogo e vamos ver aqui como vai ser as coisas E aí 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 E aí